Ouvir dizer que as canções Em certa hora e lugar Encontram inspiração Para poder repousar Em cada verso sutil Na dor de alguém que partiu Sem encontrar seu refrão Ouvir dizer que as paixões Nos fazem embriagar Com seu efeito fatal Mas tão vital pra criar O cinzentão ganha cor Essa é a luz do amor Quem poderá controlar? E assim relatos reais Viajam no vento Em notas musicais Invadem ouvidos atentos Até encontrar outros corações Ouvir dizer que as canções Ouvir dizer que as canções Em certa hora e lugar Encontram inspiração Para poder repousar Em cada verso sutil Na dor de alguém que partiu Sem encontrar seu refrão Sem encontrar o seu refrão Ouvi dizer que as paixões Nos fazem embriagar Nos fazem embriagar Com seu efeito fatal Mas tão vital pra criar O cinzentão ganha cor Inspiração pra propor Vidas que vão se encontrar E assim amores reais E assim amores reais Resistem ao tempo E aos vendavais Desenham novas melodias Ao desembocar Ao desembocar Em outros recores Ouvi dizer que as canções Ouvi dizer que as paixões Ouvi dizer que as canções 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 Ouvi dizer que as canções